Olá pessoal, um bom domingo pra vocês. Está no ar o programa Personalidades, programa esse que traz pra você as personalidades que fazem do seu trabalho e do seu talento uma referência a todos os alagoanos. No programa de hoje vamos receber o ex-presidente do Detran, Cacá Gouveia, jurista. Vem aqui bater um papo com você, porque está no ar o programa Personalidades. Estamos de volta com o programa Personalidades e hoje tendo o prazer de receber Cacá Gouveia, ex-presidente do Detran, vai passar por aqui e conversar com você, Cacá. Eu quero, diante de todos nós que fazemos o programa a cada minuto, dizer que é um prazer recebê-lo. Eu gostaria que você conversasse com o pessoal de casa se apresentando. Quem é Antônio Carlos Freitas Melo de Gouveia? Seja bem-vindo. Muito obrigado a você, Neto, a todos os telespectadores. Uma satisfação gigante pra mim poder, nesse momento, compartilhar um pouco da história da minha vida, da minha história e trazendo aos seus telespectadores como a você esse sentimento de gratidão, porque sempre tive um bom acolhimento aonde participei em atividades da minha advocacia, em atividades públicas e até às vezes em atividades políticas. Quero dizer a você que aos 50 anos de idade, fazendo 51, estou, digamos assim, na fase mais madura, que eu posso assim dizer que o ser humano pode estar. Casado, com três filhos, um ambiente de família, graças a Deus, muito vinculado nos bons princípios, trazendo nessa época da pandemia toda uma reflexão, inclusive, conceitual, da onde é o sentido da vida efetivamente. Até porque, Neto, fui criado num ambiente onde vi meu pai fazer, através da medicina, a caridade de uma forma que eu não entendia. Aos quatro, cinco, seis anos de idade, eu via numa festa de Natal, meu pai e minha mãe se vindo várias pessoas que eu nunca tinha visto na minha casa, e eu sem entender, só quando atingi uma idade maior, eu entendi que o sentimento daquilo era caridade, olhar para o outro, sempre se vincular de uma forma que você possa se doar. E quando você traz esses conceitos de vida para a sua vida, você trabalha dentro de um eixo da ética. Verdade. O mundo e a vida têm a hora como um fator preponderante daquilo que a gente possa se dedicar. E aí, quando eu vejo você, hoje um profissional respeitadíssimo, atualizadíssimo, mas o que é que mais contamina de forma positiva de você nos seus amigos? O seu entusiasmo. Então, para mim, tem um significado muito importante estar aqui, junto desse leal amigo, desse companheiro, que sei como funciona e sei que você é gigante. E a você, eu declaro aqui de forma pública, todos os meus desejos de bênção, glórias, realização, a essa sua equipe maravilhosa, que de uma forma dedicadíssima está sempre aqui com você, criando na palavra cumplicidade, esse programa que já é exitoso desde quando nasceu. Coisa boa. Eu vi isso aí, eu quero realmente dividir todos nós, toda a equipe, viu, pessoal? Todos esses elogios do nosso amigo Cacá, falando em paz, já que você falou dessa referência, dessa estrutura, tem um ditado que diz, filho de peixe, peixe é. Nesse ditado, a gente sempre cresce com ele. E você, que tem como pai um dos expoentes da pediatria, doutor Milton Enio de Gouveia, eu perguntaria, pai médico, filho jurista, como é que conseguiu equilibrar isso na família? Justamente, eu acho que quando a gente tem a vontade de fazer aquilo que a gente se sente feliz, a gente não pode nunca buscar o caminho mais fácil. Tem que buscar aquele que a gente se realize. E eu, através da minha advocacia, me sinto na plenitude da minha vida, porque faço com entusiasmo, faço com dedicação, faço estudando bastante, faço me esforçando, e numa dificuldade maior ainda, porque eu não encontrei ninguém da minha família que fosse da área jurídica. Eu não tinha um pai, um tio, um avô, um primo, ninguém que fosse dessa área jurídica. Então, você fazer um conceito de vencer na vida, que olhe, que é com muito sacrifício. E quando eu digo vencer, não é vencer no sentido econômico, vencer no sentido da sua realização pessoal. Ela traz vários obstáculos. E aí, se a gente fosse parafrasear Euclides da Cunha, quem lê as suas obras, sempre diz, o brasileiro é diferenciado em tudo, porque ele se dedica. E aí, onde tem o obstáculo, ele supera. Onde tem a fraqueza, ele vai com mais força. Então, eu aprendi muito isso na minha vida, a ter princípios, e princípios baseados naquilo que eu vi meu pai fazer. A medicina trouxe meu pai um sentimento humano muito forte. Eu cresci naquele ambiente onde ele disse que a medicina que funciona não é aquela que você toca nas pessoas. Eu já vi meu pai de joelho, chorando, às vezes, pedindo a cura de um cliente, que ele aflita, entendia que naquele ambiente humano ele não conseguia trazer aquela cura, mas ele tinha certeza que dentro desse ambiente de fé a cura viria. E eu via aquela mãe chegar lá em casa, às vezes, sendo atendida aos prantos, chorando, e saía rindo, porque ele conseguia trazer essa paz. Então, quando você traz a cura, ele, no caso, através da medicina, e traz isso para os seus amigos, ou para a sua família, ou para mim como filho, eu trago a busca em se vir da melhor forma possível os propósitos daquilo que eu me predisponho, que no caso é advogar. Se vir com lealdade. Quando nós fazemos o nosso juramento da OAB, e eu quando peguei aquela minha carteira, Neto, que eu entrei no meu carro, mas eu chorava, feito uma criança. Não de uma emoção desenfriada, mas é porque eu tinha o sentimento de que o primeiro obstáculo da minha vida estava superado, e ainda que eu não tivesse ninguém que fosse nesse meio jurídico, que pudesse me orientar, mas eu tinha dentro de mim uma vontade imensa de fazer aquilo que eu podia conseguir, desde que fosse na base de ética. Colocar princípios éticos na vida. O mundo vive em conflito. Verdade. Primeiro dia que eu assumi o Detran, o Detran tinha uma série de questionamentos que traziam, no mínimo, uma preocupação. A primeira coisa que eu coloquei lá foi uma placa gigante, dizendo, diga não à corrupção. E ali fizemos pactos. Pactos de conduta, de ética, de compromisso, de transparência. E para botar uma placa daquela, você tem que ter realmente dentro de si uma vontade, digamos assim, que necessariamente traz em você o custo-benefício do valer a pena. E todas essas missões que a gente teve, eu agradeço a Deus sempre, das pessoas que possam ter me colocado ali, a exemplo do governador Renan Filho e outras situações que surgiram na minha vida, onde eu sempre me dediquei. E na dedicação, obviamente, que a gente faz os obstáculos serem minimizados e fazendo disso o interesse público como uma missão maior. Às vezes dá uma tristeza, para não dizer uma revolta, quando a gente vê um servidor público se beneficiando do dinheiro público, porque ele muda o foco, ele passa a ter um foco de caráter pessoal, que isso é nocivo, isso dá uma sensação de inquietude, para não dizer de raiva. E quando você coloca o interesse público como um primeiro objetivo na sua vida, isso traz uma realização. É você dormir o sono dos justos, é você saber que você dedicou dentro de uma possibilidade daquilo que se pôde construir. Se não conseguiu ter o êxito como uma condição primeira, é porque realmente não tinha que acontecer. Mas você tem que ter a sua consciência plena de que você tentou e fez. Já apresentado da forma melhor possível para o telespectador, eu queria, Cacá, falar um pouco da sua atividade profissional. Eu fiz um estudo aqui sobre a sua vida, e se realmente eu fosse tratar da sua vida profissional, seria um programa de quase oito horas, então não tem condições. Obrigado, bondade. Mas me chamou a atenção alguns cargos que você exerceu, que pode sim, eu acho que retrata com o que você acabou de se apresentar. Por exemplo, você foi diretor do Tribunal de Contas do estado de Alagoas, fala um pouco dessa experiência, até porque o Tribunal de Contas é uma atividade de extrema responsabilidade, e de repente você é um advogado, já se depara com essa responsabilidade. Fala um pouco dessa experiência. A direção-geral do Tribunal de Contas, ela foi lá pelo ano de 2000, e ela me trouxe uma experiência gigantesca, quando não se ouvia falar nos portais de transparência, quando não se ouvia falar nessa forma, digamos assim, escancarada dos municípios interagirem com o Tribunal de Contas, e ali já se começou a implantar essa cultura da necessidade da transparência. E eu trouxe uma experiência muito grande para a minha vida, que muito mais o Tribunal de Contas funcionando como órgão de controle, do que mesmo de punição. Às vezes o gestor, ele tem uma condição política que ele vem de uma atividade particular, e ele não tem experiência dos proclamas públicos que precedem uma licitação, ou uma tomada de preço, ou uma contratação. E às vezes ele é penalizado por absoluta, digamos assim, desconhecimento da lei. E ao gestor é por obrigação ter esse conhecimento. Então o Tribunal de Contas, já naquela época de 2000, se preocupava em fazer, através da Escola de Contas, capacitação dos gestores, estimulando o curso. E eu participei disso de uma forma muito ativa. Na época o presidente era o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, que morreu, mas foi uma pessoa que necessariamente me trouxe muito prestígio dentro daquela Corte de Contas, onde a gente conseguiu integrar-se aos municípios, às secretarias de governo, que a função de diretor-geral é, digamos assim, um controle dentro desse expediente. E ele tem assento, inclusive, no pleno do Tribunal de Contas. Então eu agradeço muito, porque naquela época me trouxe uma experiência, digamos assim, muito imprescindível para o que eu sou hoje. E aí, fora, claro, o Tribunal de Contas, você assume também uma parte muito grande, que foi a secretária de junto da Secretaria da Educação, numa responsabilidade também muito grande, onde os avanços talvez não fossem tão grandes como é hoje. Hoje você tem várias facilidades. Esse desafio foi um pouco mais pesado. Esse foi porque você tinha, naquela época, mais de 571 escolas, tendo uma demissão de responsabilidade gigante, e eu acumulando, veja que loucura, a função de diretor administrativo financeiro da secretaria e secretária de junto, com dois gabinetes. E era uma pressão e era uma atividade que o desafio, ele trazia uma motivação maior, porque eu notava que a grande quantidade de jovens que eram ainda sem analfabetos e tinham dificuldade no estudo, se dava por essa aproximação com a leitura. O jovem de classe média, às vezes, ele tem uma facilidade com a leitura, por hábitos de revista, dentro de casa, o que for. E aquele que necessariamente vive na zona rural ou tem um ambiente de exclusão, ele tem essa dificuldade com a leitura, o que atrasa um pouco mais a sua concepção. Então, o grande desafio ali, já em 2003, era colocar a inclusão desse jovem para o alfabetismo. O analfabetismo era uma coisa que, como hoje ainda, incomoda, porque no século XXI, com tantas dimensões de tecnologia, você ainda tem pessoas que não sabem ler e escrever. Então, como incluir? E aí era estímulo através do EJA, que é a educação de jovens e adultos, ampliando, forçando que aquele aluno ficasse na sala de aula, trazendo alguns atrativos. Isso tudo, obviamente, trabalhando numa parceria ampla, trazendo não só os movimentos sociais, como a sociedade civil, para enaltecer isso e fazer da secretaria um ambiente que não fosse aquele assédio que, às vezes, se cria ambientes que necessariamente fogem a concepção maior, que é a educação. Então, você, quando lida com orçamento gigante, quando você lida com pessoas, quando você lida com vidas, você tem que deixar a questão orçamentária como uma questão secundária. A prioritária é o aluno, a prioridade é o professor, a prioridade é colocar a inclusão daquelas pessoas que, de certa forma, eram excluídas e ainda são, apesar de a gente viver um mundo moderno, que não permite mais isso. Então, eu quero colocar que, na Secretaria da Educação, foi uma experiência fabulosa, foi uma experiência que agregou muito a minha vida, aos meus conhecimentos e que me trouxe muita realização, sim, naquele período. Militando, né, pelo serviço público, você, Tribunal de Contas, Secretaria da Educação e, de repente, você é eleito por praticamente unanimidade, né, seu nome, para assumir como desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, uma missão totalmente diferente de tudo que você tinha feito. Outra pedreira na vida. Sempre sob o eixo da advocacia, sempre sob o eixo de ser advogado. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, do ano de 2010 a 2014, me trouxe um outro olhar. Como advogado, sempre a gente postula o direito daquele cliente que nos procura, que está vulnerável, que está aflito, que tem uma situação que necessita da justiça. E, como julgador, no TRE, como desembargador eleitoral, eu já entendi a concepção do que a gente chama de lei, direito e justiça. Esses três têm que andarem juntos, independente de qualquer situação e a imparcialidade tem que ser uma questão de ordem. Então, graças a Deus, foi uma experiência muito intensa. Ainda tive o prazer e a dádiva de participar da propaganda eleitoral, ou seja, todas as questões de publicidade daquelas eleições do ano de 2010 refletiram, inclusive, em julgamentos nossos. E ainda um desafio maior, que era a biometria. Inserindo a biometria, Maceió foi a primeira capital no ano de 2010 que se colocou a biometria e tudo isso criando sempre um ambiente de perspectivas para que a justiça fosse célere, rápida e oportuna no sentido de trazer o resultado. Quando se diz ah, mas a justiça ela falha quando demora, a justiça perde o sentido quando ela retarda os procedimentos. É absolutamente coerente isso e é verdadeiro. Uma justiça célere, ela tem uma expressão da verdade na mais absoluta concepção das letras que compõem aquela palavra justiça. Então foi outra experiência que eu louvo a Deus de ter podido ser contemplado com esta possibilidade e foram quatro anos de muita intensidade com um olhar diferente, com um olhar de julgador e trazendo a minha advocacia, trazendo aos meus planos de vida, às minhas concepções, maturidade e discernimento suficiente para entender que num Estado como o nosso a imparcialidade e a ética tem que ser uma questão de ordem. Pessoal, estamos conversando com o Cacá Gouveia, essa fera do mundo jurídico. Cacá, eu queria até aproveitar e já que você falou do TRE, existe esse impasse no momento entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal que rege, claro, o Tribunal Regional Eleitoral na questão da urna, da urna eletrônica. Eu perguntaria qual a sua opinião em detrimento desse caso? Você responde aqui a pouquinho. Vamos a um rápido intervalo, a gente volta já. O melhor da vida você constrói para tudo o que você faz Pode contar com a Carajás Tudo para a sua reforma e construção Tudo para deixar perfeita a sua decoração Venha sonhar com a gente Aqui na Carajás A gente descomplica e você pode muito mais O melhor da vida Você constrói Para tudo o que você faz Pode contar com a Carajás Sempre os melhores preços E condições Qualidade, atendimento E super promoções Televendas, lojas, site O app, o app, o app Tanto faz Conectados para a sua casa Ficar demais O melhor da vida Você constrói Para tudo o que você faz Pode contar com a Carajás Pode contar com a Carajás Carajás Estamos de volta com o programa Personalidades E hoje recebendo o jurista Cacá Gouveia Batei um papo com a gente Um monstro Eu diria um dinossauro Do mundo jurídico Eu quero Cacá, antes do intervalo Eu perguntei Sobre essa questão Da urna Da validade dela De ter realmente Seu comprovantezinho Quando for para casa Enfim Qual é a opinião Do jurista Cacá Gouveia Já que você foi Um desembargador Do Tribunal Regional Eleitoral E é um assunto Que você certamente Domina bastante Veja, aos telespectadores A você A toda a sociedade Eu digo que O retrocesso Significa voltar Aos tempos antigos Onde se manipulava Naqueles mapas Uma forma Das pessoas conduzirem Aquele controle de voto Que era sabido E ressabido por todos Sendo a fraude Uma questão de ordem A questão Do processo Digamos assim Digital De a gente colocar A nossa biometria Do voto ser computado Ele traz Uma percepção De segurança Gigante O que se coloca hoje É Ah, porque isso Pode entrar um hacker Pode mudar o sistema Pode criar um ambiente De modificação No resultado da eleição Veja só Seria um absurdo A gente se render Ou atestar A esse contexto Quando nós vivemos No mundo moderno Onde a tecnologia Ela também vem avançando No sentido da blindagem Em cima do controle Então hoje existe Uma série de instrumentos Que fazem Esse controle Seria fim de mundo Alegar que depois Depois de tantas eleições Um processo daquele Ele traz Uma fragilidade Como integrante Do TRE Naquele ano De 2010 A 2014 Inclusive Não só pelo voto Mas como pela biometria Sendo implantado No ano de 2010 Eu posso lhe afirmar Que o processo Traz a legitimidade Como uma questão De rapidez De economia Para quem vai votar Na questão do tempo De controle Pela TRE Agora o que está No sistema Que traz de vulnerabilidade Se escancarem Vamos debater Obviamente eu não tenho conhecimento Se houve uma indicação Ali ou acolá Acho no meu sentir Absolutamente descabido E impertinente Este retrocesso Aqueles mapas Demoravam Uma semana Dez dias de apuração Para se trazer um resultado Hoje o processo eleitoral Conclui-se às cinco horas Às oito horas Já está se celebrando Quem é o candidato vencedor E quem é o candidato Que não teve isso Naquele pleito Então o meu ponto de vista E não só meu O que se argumenta Todos os que andam Nesse ambiente do direito A legitimidade Desse procedimento Como sendo um procedimento Pertinente Responsável E absolutamente devido Eu quero fazer Quebrar um pouco Aqui o nosso Nosso programa E enaltecer A presença aqui Do nosso amigo Carlos Eduardo Que se faz presente ali Vem assistir você aqui Eduardo Brasil Sejam bem-vindos aí Muito bom tê-los aqui Ótimo Dia de tudo Cacau Sejam bem-vindos pessoal Convido vocês também De casa Quem quiser assistir Todas as terças A partir das quatorze horas Aqui no restaurante Braseiro Vem aqui Pessoalmente Contemplar esses convidados Cacau Eu queria aproveitar Diante de tudo Que você está falando E os cargos Que você assumiu É uma pergunta Muito pertinente No futuro bem próximo Agora está se abrindo Uma vaga De desembargador No Tribunal de Justiça E você Claro Diante desse currículo É uma pessoa Que realmente tem Um nome muito forte Que está correndo por lá Para assumir essa vaga Eu perguntaria Preparadíssimo para tal Veja Como todo advogado Que está aos 50 anos Na maturidade da vida Ele se sente hábito Não existe a vaga Ainda aberta Porque a Assembleia Vai Digamos assim Correr com esse processo E qualquer manifestação Minha nesse sentido Traria uma vedação De lei Que é propaganda Antecipada Se aplica A mesma norma Da Justiça Eleitoral A essas vagas também Porque a classe A categoria dos advogados É que votam Mas somos hoje Somos hoje em torno De mais de 9 mil advogados Muitos advogados Que possam se sentir hábitos Podem se habilitar Nesse processo O processo seletivo Se dá no primeiro momento Numa eleição Entre a OAB Ou seja Desses 7 mil advogados Aqueles que se sintam hábitos A votar Faz uma seleção E os seis mais votados Se habilitam numa lista Essa lista dos seis Vai ao TJ E o Egrégio Tribunal de Justiça Reduz de seis a três E por último Essa lista de três É encaminhada ao governador E o governador escolhe um Então eu fico numa situação De muita expectativa Daquilo que possa acontecer Mas sem poder aprofundar No sentido meu pessoal Por uma questão de vedação de lei Que não permite Uma propaganda antecipada Mas não posso deixar de colocar Que é um cargo Que honra qualquer advogado Em qualquer contexto Porque na maturidade da vida O ápice da carreira É a Corte de Justiça Então quem de nós Que integra Ao AB Dentro de um conceito De dedicação Não se sinta apto A concorrer a esse pleito É verdade Nós desejamos a você Um grande sucesso Espero que isso Venha realmente A se concretizar 15 de janeiro De 2015 Recebe uma ligaçãozinha Dá um pulinho aqui no palácio Quero conversar com você Governador Renan Filho Você sai de lá Com a pasta do Detran Debaixo do braço Eu diria Conseguiu dormir Daquela noite? Olha Todo desafio Ele só funciona Quando ele traz Uma motivação E nessa motivação O que é que eu fiz lá? Grandes parcerias Fizemos um convênio Com a Polícia Federal Fizemos um convênio Com o Ministério Público Federal Fizemos um convênio Com o Ministério Público Estadual Fizemos um convênio Com a CGU E esses ambientes Foram criando ali Em nós Uma perspectiva De transparência De visibilidade Para o órgão Mas também Escancarando ao órgão Para aquilo que se pretendia Que era fazer O que o governador Ter orientado Um órgão de referência Para o Estado de Alagoas Então eu devo Esse gesto do governador Devo esta confiança Do governador Renan Filho Então a ele sempre As minhas Conglaturações De gratidão Por essa escolha Tenho certeza Que fiz um juramento Quando assumi Entre ele no Detran De me esforçar Para criar Um ambiente De absoluta transparência Não só para o Estado de Alagoas Como para fora Do Estado de Alagoas A exemplo Da Associação Nacional Dos Detrans Que fui presidente Durante esse período Ou seja Trazendo uma repercussão De tudo que existia Em Alagoas Inclusive de bom Para lá E tentar simplificar Tanto que o simbolismo Que eu colocava no Detran Era um boneco Com o nome Seu Cuidado Por quê? Porque não estava Preocupado em autuar Ou fazer conta O Detran Estava preocupado Com as pessoas E aí a grande revolução Foi criar um conceito De direção Interiorizando a Lei Seca A Lei Seca Só ficava em Maceió Vamos levar a Lei Seca Para o interior Quando me abordavam Mas a Lei Seca Está 10 horas da manhã O presidente do Detran É doido Como é que ele bota A Lei Seca de manhã? Não estávamos preocupados Com a colimia só Era uma parceria Que tinha com a Secretaria De Segurança E quantos apenados Que estavam foragidos Do sistema penitenciário Foram pegos Porque numa abordagem Naquela hora Pela Lei Seca Fizemos uma revolução Com relação A emissão Da carteira de motorista O cidadão Vai tirar a foto E faz o exame Na mesma clínica Quer dizer Isso você simplifica Você ganha tempo Encontrei no Detran 16 ou 11 serviços Meio digital Deixei o Detran Com mais de 37 Então tudo isso É um esforço Hercúleo De você se dedicar Mas pensar no interesse público Como uma condição primeira E simplificar Essa foi a nossa Norte Essa foi a nossa Perspectiva E isso foi o que Eu tentei fazer Com toda a minha força Submetendo a tudo E a todos Dentro da norma De regência Quando eu fui renovar Minha carteira Eu estou na clínica Esperando a minha vez A dona da clínica Veio Se o senhor é presidente Da Trânsula Não pode ficar aqui Por que não? Não Aqui eu sou um condutor Eu tenho que fazer o exame Como manda Tem seis pessoas Na minha frente Se a senhora me passar na frente Eu vou suspender essa clínica Exemplo E assim Todas as autoridades Desse estado Fizeram seus exames De carteira de motorista Ninguém morreu Ninguém teve uma revolta Ninguém teve nada Porque é uma questão cultural A gente tem que entender Que os serviços públicos Para eles serem funcionados Eles tem que funcionar Sem favor Não precisa se ligar Para uma pessoa Para pedir para ter acesso Isso é um absurdo Isso é revoltante Então você criar um conceito De inclusão também Significa você fazer uma política Pensando no todo E pensando na coletividade Acha que acabou? Não acabou Sai o homem do Detran Cacá Gouveia E é nomeado Pelo governador do estado Como presidente Do conselho estadual De segurança Mais um desafio Para você? Grande E aí eu mostro a vocês O seguinte Eu ando a minha vida inteira Com isso aqui É um texto Não larga esse texto Para nada Que isso aqui É minha inspiração E você ir para um órgão De segurança Você tem que pensar Em andar com uma arma Eu digo Estou perdido Porque eu não sei Nem pegar uma arma Mas aí você De integração E os bons costumes E os bons costumes Tem que estar Acima de qualquer coisa Então eu coloco Nessa minha formação De católico cristão A situação do terço Como um instrumento De vida Mas não como um instrumento De medo Ou como um instrumento De recuo Sempre Por determinação Faca nos dentes E vamos objetivamente Criar aquilo que se busca Que é uma política pública Transparente E no caso do Conselho de Segurança Inclusive de prevenção Você sempre fala Nessa bandeira do fórum No caso da corrupção Você assume Também o fórum de combate A corrupção Exatamente por esse comportamento Eu acho uma coisa interessante E também mais um desafio Na sua vida Né Cacá? O foco É o fórum de combate A corrupção em Alagoas Ministério Público Federal Advocacia Geral da União Polícia Federal Tribunal de Contas Da União Tribunal de Contas do Estado OAB E naquele período Eu estava representando A OAB Inclusive como presidente De uma comissão De recepção de denúncias E aí eu podia ver Que nessa integração Muito se fazia Porque as operações Da Polícia Federal Que estavam em curso Sob determinados eixos E para apurar Desíduo e conduta De determinados agentes públicos Ela podia não ser exitosa Se não tivesse aquela integração Tanto que dos quatro anos Que eu fiquei no Detran Três anos A reunião do foco Era dentro do Detran E isso facilitava muito Porque a gente tem Uma base de dados No Detran Que tem o endereço Tem o nome de todo mundo Então num convênio Com esses órgãos de controle A gente conseguia Passar essas informações Se eu não tivesse no foco Obviamente não conseguia A Advocacia Geral da União Ao denunciar Para pedir o ressarcimento De um dinheiro da União Que foi desviado O Ministério Público Federal Então esses órgãos E o foco Tem um papel Extremamente importante Na época E como é que você consegue Aumar um tempo ainda Porque esse órgão É de peso Olha a família É uma benção Na vida de qualquer cidadão É verdade Se falar da família Até a gente chora Porque a gente vê Que a felicidade da gente Resida na mulher Nos filhos Não adiantava nada Ter nenhuma ação Fora de casa Se eu não tivesse na minha casa Esse bálsamo de paz De tranquilidade De harmonia João Vitor Meu filho Com 21 anos Fazendo faculdade de Direito Estagiário da Justiça Federal Minha esposa Poliana Funcionária da Justiça também Minhas duas filhas A Bia fazendo medicina agora E a pequenininha Eloísa Todas necessariamente Trazendo o amor E o sentimento Como uma condição primeira Rezar um terço Com a família Às vezes até me incomodava Que loucura E hoje eu consigo Juntar todo mundo aqui Pegar o terço Uma aqui Primeiro mistério Segundo Por quê? Porque naquele terço E quando a gente está ali Se a gente está chorando Ou se a gente está se cumprimentando É mais por uma sensação De graça É mais por uma sensação De justificar O que a gente está recebendo De bênção Meu pai Cresci a vida toda Meu pai dizendo Meu filho As coisas boas da vida São dadas de graça É verdade Essas coisas É que são marcantes Então estimular a família Para que ainda seja De forma reduzida Mas em um ambiente De plena alegria É uma questão ótima Pessoal Conversamos no programa de hoje Com essa personagem Maravilhosa Cacá Gouveia Deu aqui Falou um pouco Da sua história de vida Do seu profissionalismo Da sua coerência Com a ética Enfim Foi muita coisa boa Espero que vocês tenham gostado Cacá Eu quero em nome de toda a nossa equipe Mais uma vez Agradecer a sua vinda Aqui no nosso programa Faça sempre daqui O seu espaço E a sua verdadeira tribuna Brigadíssimo Neto Brigadíssimo Aos seus telespectadores Bênçãos e glórias Na vida da sua equipe E desejar Que aqui o êxito Seja uma questão constante E sempre que precisar Estarei aqui Contribuindo de alguma forma Felicidades E bênçãos Na vida de vocês É isso aí gente Conversamos com Cacá Gouveia Lembrando que o nosso programa Tem o apoio cultural Dessa casa fantástica Restaurante Braseiro Aqui na Avenida Jatiuco Onde você toma O melhor chope da cidade Quero também Enaltecer a Carajás Que agora está com a gente Nesse projeto Se você ainda não comprou Seu material de construção Vai lá Carajás Logo logo aqui Carajás Litoral Aqui na parte baixa Vizinho ao Maceió Shop Na direção cinematográfica Meu amigo Maceió Rufino Capitaneando todas essas imagens Meu amigo Jânio E também Um abraço A Cacá Gouveia Da Band E também Carlinhos Melo Estamos encerrando Mais um programa Personalidades No dia de hoje Na certeza De reencontrá-los No próximo programa Se Deus quiser Tchau pessoal Valeu Tchau pessoal Tchau пока Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto